Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou trazendo um vídeo aqui de ataque CV11 aí com estratégia top. Se você tá atrás de estratégia pra PT usar CV11, esse é o vídeo certo, porque é uma estratégia bastante forte e não é muito difícil. É perigoso o ataque, mas tem uns cuidados aí, uns cuidados, velho. Você dá PT muito fácil CV11 aí, ó. Se você gostar, não esquece de deixar aquele like maroto aí. O like ajuda demais o crescimento do canal. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sino, compartilhe com seus colegas. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Os ataques são bem, bem fortes, bem fortes mesmo. E tem que ter alguns cuidados, porque é utilizando um seco. Utilizar um seco tem que ter muito cuidado em torno do mago e TI pra utilizar o gelo. Vou mostrar pra vocês ali pra tentar ajudar aí, ó. Mas se você dá umas treinadas, pede no desafio e dá umas treinadas top aí. Se você pegar a mão a manha de utilizar, dificilmente você não vai conseguir ir pra atesar. Então espero que você goste aí e que imita muito aí nas guerras. O primeiro ataque foi aqui nesse layout, ó. Você vê o uso que tava bem forte. Ele... ele usou uma estratégia diferente aqui, ó. Tipo assim, não é um pé bobate. E... Porque o pé bobate quando eu uso, eu levo 5 P.E.K.K. E só um DG elétrico aqui, ele levou só 2 P.E.K.K. E 4 curadoras e 2 goles de gelo. E também ele entrou num lugar também que eu que fosse usar a pé bobate. Eu não teria entrado, porque ele entrou aqui, ó. Ele afunilou... Ele afunilou aqui com DG elétrico. E entrou com o bonde aqui, ó. Com o carro e com o bonde aqui, ó. Só que eu acho que eu creio que ele entrou aqui pra poder pegar a águia rápido. Só que quando eu uso o pé bobate, eu dou prioridade. Deu pegar... Onde eu pego o TI múltiplo, ó. E Tor do Mago. E se fosse eu usando o pé bobate, não com a estratégia, né. Mas a estratégia aqui é bem top também. Quando eu uso o pé bobate, eu afunilo aqui. Eu afunilo aqui, ó. E entro com o carro e o bonde. Porque eu já pego as Tor do Mago e a TI múltiplo. Às vezes, conforme eu acho que dá até pegar essa Tor do Mago aqui, ó. E eu entro com o Muceu aqui embaixo. Se fosse eu tivesse atacado esse layout, eu entrava aqui, ó. Porque como eu levo 3 gelo, eu podia usar o gelo aqui, ó. Nessa Tor do Mago. E o Muceu pegava toda essa função aqui, ó. Essas defesas. É verdade. Eu acho que seria mais top, mas aqui foi... Foi top também o ataque, porque... O DG elétrico que ele usou pra afunilar aqui, ó. Afunilou top, cara. Afunilou essas defesas tudo aqui dentro do muro, ó. Essas condições aqui, ó. Porque quando você for usar DG elétrico pra afunilar, tem que tomar cuidado com o anti-aérea. Dá uma olhada, vê se dá pra soltar ela longe do... Onde o hit da anti-aérea não pega o DG. E dá pra afunilar top. Eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Foi bem top também o ataque. Ele me tocou com o DG elétrico, porque o DG elétrico do lado de cá aqui, ó. Ele pegou essas defesas aqui e pegou toda essa lateral e ficou vivo até o final do ataque. Esse aqui também foi top, porque ele pegou essa condição aqui, ó. Porque quando você vai entrar com o bonde aqui, ó. Igual como ele entrou com o bonde. Se não pegar essa condição, tem um perigo do lançador vim pra pegar essa condição aqui, igual aqui, ó. E com o DG elétrico ali, ele mitou, ó. Porque não tinha alcance na anti-aérea pra matar ele e ele pegava. E aqui também, ó. Ó, o DG elétrico vai pegar até esse canhão aqui, ó. Aí o corredorzão, o muro tava aberto, ó. Aí, ó, tá vendo? O DG pegou aquele depósito, ó. O bonde agora não tem por onde rodar. Bem louco! Vai entrar tudo pra dentro da vila, ó. Aí eu não gosto de entrar assim por causa disso aqui, ó. Tá vendo, ó. A TI já vai abrir o carro, ó. Tá vendo? Não abriu o muro do CV, ó. E o DG elétrico ali, cara. A funilotópica. Aqui também o... Ficou meio estranho de ele usar o... O mocego. Porque ele entrou nessa lateral, ó. Debaixo. E aqui, ó. Tinha duas torres do Mago e a TI múltipla. Aqui ele congelou o Top, mas eu acho que essa torres do Mago. E essa TI não precisava ter congelado. Porque ele tava distraído com as defesas que tavam aqui, ó. Tá vendo? A torre do Mago tá distraído, ó. E ele não precisava ter desperdiçado o gelo, ó. Ele podia ter deixado dois gelos pra essa torre do Mago. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Ele demorou pra congelar, ó. Tá vendo? O Mago deu um hit. E matou um monte de mocego, ó. Então tem que tomar cuidado demais quando você for utilizar o gelo. Quando o mocego estiver chegando próximo, antes do Mago... Antes do Mago hitar, você já tem que jogar o gelo rapidão. Porque senão dá merda mesmo. Se deixar hitar, eles matam todos, cara. Porque o mocego anda tudo junto. E anda o bolo. E um hit do Mago, cara, mata tudo. Então tem que tomar cuidado demais. E o tempo também. Tendo esses cuidados aí, vocês... Dá PT fácil, fácil, cara. Só que é aquele esquema, velho. Tem que afunilar top. Porque senão afunilar... As suas tropas rodam. Você não consegue entrar pra dentro. E na hora de utilizar o gelo, tem que tomar cuidado. Tem que ter o tempo certinho. Antes do Mago hitar. Que... Não dá, não tem erro, cara. Olha, fazendo afunilo, ó. Porque como o lateral dessa é largo, ó. Tem que afunilar. Afunilou. Entrou pra dentro. Na hora de usar o mocego. Antes do torro do Mago hitar. Você congela. TI, alvo múltiplo. Tem que congelar. Porque se não congelar, ripos o mocego e já era. Então é isso aí, ó. Dá pra utilizar de boa. Dá umas treinadas. O segredo é treinar, velho. Dá umas treinadas aí. Você pega o tempo de congelar as torro do Mago e as TI. Principalmente a torro do Mago. Antes dela hitar. E afunilar. Dá aquelas afuniladas monstras aí. Antes de você entrar com as tropas. Agora eu entendi. E já era. O outro ataque foi aqui, ó. Ele entrou aqui, ó. Que essa mesma estratégia ele entrou aqui, ó. Ele soltou o carro aqui. Entrou com o bonde aqui, ó. Afunilou aqui com o DG elétrico. Ele soltou um DG elétrico aqui, ó. E eu acredito que era pra pegar essas construções e vir pra cá, ó. Se viesse pra cá, ficava... Seria mais top. Mas o DG elétrico pegou essas construções e veio pro canhão. E eu também. Se eu fosse atacar aqui com o pé ou o bate, eu tinha entrado por aqui, ó. Porque eu pegava essas torro do Mago, ó. Aí eu poderia entrar com um sego aqui, ó. Só tinha essa torro do Mago, eu podia soltar um GG pra distrair ela. E aí o mocego pegava essa região. Você não é tão bom assim. Vou aqui por baixo, ó. Poderia entrar por cá, congelava aqui. Só que ele entrou nessa lateral, ó. E usou o mocego aqui também, ó. Só que foi top também. Eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Então o segredo desse ataque é afunilar. Dar aquela afunilada monstra. Uma afunila aqui, ó. Não tem defesa aérea, ó. Posso soltar um GG eletro de boa. Aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que a ideia dele era pegar aqui e o GG eletro de um pra cá, ó. Se viesse pra cá, seria top. Porque eu pegava essa torro do Mago. Só que o GG eletro veio pro canhão. Ó. Aí tá vendo? Já afunilou top, ó. Agora ele pode entrar com o bonde aqui. Ele soltou o carro aqui pra abrir aqui no compartimento da Águia. E já tá afunilada aqui. Não tem perigo rodar, ó. Aí ele vai entrar com o bonde. Ó. Soltou dois goles de gelo. As duas pecas. Vou entrar com os heróis e o carro pra abrir o muro. E o lançador. E eu acredito que a ideia dele não era entrar aqui com o mocego. Porque ele resolveu entrar com o mocego aqui, ó. Porque essa TI ficou em pé. E ele deu outra bobeira também aqui, ó. Ele usou gelo aqui, ó. Ele soltou o mocego e usou gelo na TI. Então quando você for atacar, não precisa usar gelo em TI alvo único. Porque aí ela vai demorar a matar o mocego. Agora se for múltiplo, ele tem que congelar. Igual aqui, ó. Também ele jogou o gelo à toa. Aí já pegaram essa outra torre do mago. Agora o mocego vai nessa lateral aqui, ó. Vai ripar aqui, ó. Aqui já tava distraído. Não precisava dele congelar aqui também, ó. Ó. Aqui já vai pegar aquela outra torre do mago. E aqui também ele usou o gelo, ó. Ele usou o gelo nessa TI. Ele podia ter usado o gelo aqui, ó. Na torrequeira e na Tesla. Olha aí. Enquanto for assim, ó. É melhor você usar a Tesla. Que a Tesla rita rapidão, ó. Ela mata muito mais rápido que uma TI alvo único. E ptzor, top, ó. Ótima estratégia de você usar aí. É só saber aproveitar mais o gelo. Congelar somente torre do mago. TI alvo múltimo. Quando é assim, alvo único, cara. Não precisa que você congelar. É desperdício de gelo. Se não tiver torre do mago e nem TI. Aí é múltiplo mais. Congela Tesla. Torrequeira. Olha aí. Ainda sobrou um mocego, ó. Muito top, cara. Pode utilizar aí essa estratégia aqui com dois DG elétricos, ó. E dois goles de gelo. Vocês dão um pt fácil, hein, ó. As tropas essas daí, ó. Então é isso aí. Espero ter ajudado. Não esquece de deixar o like. O like ajuda demais. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Ativa o sino. Compartilhe. E falou. Tamo junto. É nóis. Tchau.